Que tal um panorama de como estão as corridas por todo o Brasil? Não só as provas, o esporte corrida. Roda a vinheta que eu vou te mostrar. Fala corredores, tudo bem? Pois é, meus amigos, eu tenho certeza que muitos de vocês também têm a mesma curiosidade que eu, de saber como que está, como é que está o panorama do esporte corrida, além das provas, das nossas corridas tão queridas, das medalhas, como é que está o esporte, o dia a dia de treinamento em todo o país, né? Porque nós temos noção de que o canal chega em todo o Brasil, nós temos viewers, graças a Deus em todo o Brasil, mas a gente não tem noção exata de como está a situação aqui e ali nesse momento. Mas nós temos amigos, pois é. Quem não melhor do que nossos amigos criadores de conteúdo de corrida? Para dar uma palhinha para a gente, que estão nas cidades, né? Ali em cada região do Brasil, para nos contar como é que está a vivência deles ali no dia a dia. E todas as regiões do Brasil estão representadas aqui nesse vídeo. É um grande colab que nós fizemos aqui. Tem representantes da região norte, região centro-oeste, região sul, região sudeste e região nordeste. Quem será que são esses canais? Já vou adiantando. Não tenho problema com nenhum canal de corrida. É só para poder ficar mais fácil. Nós gravamos só com alguns representantes, mas somos todos amigos, certo? Vamos começar então por aqui, né? Por esse que vos fala, para falar um pouquinho sobre a região sudeste. Mais precisamente, do Rio de Janeiro. Aqui na capital, nós não tivemos nos últimos tempos restrição quanto a treinos na rua, tá? Não podemos treinar na rua normalmente. Aqui a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é uma região muito famosa por treinos, não foi fechada. Não temos grandes parques, assim como lá em São Paulo, por exemplo, para poderem serem fechados. Então, treinar na rua estava tranquilo. Algumas pessoas treinando de máscara, eu treino de máscara, algumas não. Então, fica aí a seu critério, buscando sempre a melhor condição para você com segurança. O que recentemente foi fechado foram os mirantes aqui no Rio, principalmente na Floresta de Tijuca, que é muito conhecida por quem pratica corrida de trilha. Eu já praticamente fui lá várias vezes. As cachoeiras também, você podia só passar, não podia banhar. Agora, a partir de hoje, ao longo da semana, está sendo liberado. As praias também. Recentemente, os esportes coletivos foram liberados. E a partir de hoje também, o banho de mar está liberado. Não só para a prática esportiva, no dia a dia. Só dia de semana. As academias não chegaram a ser fechadas nesse último período. O ano passado, sim. Esse ano, não. E o que houve foi uma restrição ali com o número de pessoas nas academias. O comércio aqui, houve escalonamento. Algumas coisas fecharam. O horário continua reduzido. Além de você poder trafegar na rua. A não ser que seja para praticar algum tipo de esporte. Mas, no geral, a corrida em si, ela não foi afetada, entre aspas. Nós podemos treinar normalmente na rua, sem nenhum problema. Claro que, como eu disse, né? Tendo todas as noções de segurança, distanciamento e tudo mais, para podermos resguardar. Provas. Tivemos pouquíssimas provas aqui na cidade do Rio. Uma ou outra prova. Prova para poucas pessoas. Tem algumas dos organizadores aqui que fizeram provas para 250, 300 pessoas. E algumas provas, inclusive, híbridas. O ano passado, eu participei de eventos teste, que não tiveram esse ano. E, por enquanto, não temos ainda a previsão de grandes provas na cidade, infelizmente. Vamos aguardar, né? Aqui na região sudeste, em Minas, eu já ouvi relatos de parques e praças que foram fechadas. São Paulo também, vários parques foram fechados lá. Mas, a partir de agora, recentemente, voltaram a ser abertos para a prática esportiva. Independente de ser coletivo ou não, usando máscara e tudo mais. O Espírito Santo também, algumas restrições. Conversei com alguns amigos. Mas, no geral, mantém-se... A base é praticamente a mesma, né? Tendo aí distanciamento, as corridas em si não tendem a acontecer tão cedo. Mesmo as provas trail. Uma provinha ou outra ali que vai acontecer. Existe muita expectativa, mas nada de concreto ainda, porque a situação ainda não permite. Certo? Mas, meus amigos, nós não vamos falar apenas da região sudeste, não. A partir de agora, então, começa um giro por todo o Brasil. Vamos passear por todas as regiões do Brasil com nossos amigos criadores de conteúdo. A partir de agora, então, é com vocês, meus amigos. Fala, galera! Beleza? Cadu Menezes do canal Corre Cadu. Que saudade de aparecer aqui no programa Quilometragem. Quantas vezes estive aqui junto com o meu amigo Silvio Boyer. Ele me convidou para poder fazer parte desse vídeo. E eu vim falar um pouco da situação de onde eu estou morando atualmente, que é Belém do Pará, aqui na região norte do país. Era um canal do Rio de Janeiro, agora eu sou um canal de Belém, cara. Quanta mudança, hein? A pandemia, ela veio e mudou toda a nossa vida, mudou toda a nossa rotina. Eu vim morar aqui exatamente quando começou a pandemia, um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás. E aí, então, algumas coisas mudaram para a gente que é corredor, né? As corridas foram limitadas, os eventos deixaram de acontecer. Porém, no ano passado, no final do ano passado, alguns eventos de corrida aconteceram aqui. De outubro até dezembro aconteceram algumas corridas com certas limitações, mas voltaram a acontecer. A partir de janeiro, novamente, elas foram interrompidas. E aí, então, a gente passou a ter uma restrição total em relação às atividades. Recentemente, a gente estava aqui num lockdown, então não podia fazer nem atividade ao ar livre, não podia sair para a rua. Mas agora, o bandeiramento já foi mudando, né? A gente estava na fase vermelha, agora estamos na fase laranja. E na fase laranja, a gente pode já fazer atividades ao ar livre, podemos sair na rua, fazer atividades coletivas na academia. A academia também estava fechada, reabriu. Pode voltar para a praia, né? Estou até ali na praia aqui. Ontem, a partir de ontem, passou a voltar a poder utilizar as praias. Estou aqui na ilha de Mosqueiro. Então é isso. A corrida, ela está sendo muito praticada pela galera nas ruas, mas não temos evento, nem temos data ainda para eventos. Alguns aí marcados lá para outubro, né? Ainda na expectativa se vai poder ter ou não. Então estamos todos aguardando, esperando que tudo melhore, que a vacina chegue para todos e que a gente possa voltar a fazer o esporte que a gente tanto ama. Abração aqui da região norte do país, a terra do açaí e a terra que o sol é quente o ano inteiro. Valeu, galera! Fala, Silvão. Beleza, irmão? Israel e Espíndolo do canal Correndo Juntos. Um pouquinho de geografia. Ali é o rio Paraná, do lado de lá, São Paulo, do lado de cá, Mato Grosso do Sul. E é justamente do nosso estado que eu venho aqui falar um pouco, né, deste panorama das provas de corrida. Nós já noticiamos, inclusive, um vídeo colaborativo, né, daquela do ano passado, da corrida digital. Uma corrida que atendia todas as normas de biossegurança, porque cada atleta poderia correr em um momento do dia. Foram três dias de prova e no final fazia-se a tomada de tempo de todos os atletas e aqueles que percorriam com menos tempo eram os campeões. Bom, a corrida digital para esse ano já estava agendada também, mas por conta dessa situação que nós vivemos, ela foi adiada. E aqui tem um lado muito interessante por conta dessa natureza exuberante que nós temos aqui no nosso estado. Tanto a galera da corrida, eles aproveitam também para participar de algumas provas trail, né, e também provas de mountain bike. Todas essas provas, os organizadores agendam uma data e ficam acompanhando, né, o progresso dessa doença. Se aumentam, eles adiam e chegam até a cancelar, mas assim, não tem nada ainda agendado, não tem nada ainda concreto para Mato Grosso do Sul. As provas ainda seguem sendo adiadas e até mesmo canceladas. A gente fica na torcida, né, para que passe logo e a gente possa aí voltar a correr, tanto corrida de rua, corrida de trail, e claro, também participar de umas provas de mountain bike. Valeu, Silvão! Um abraço, meu irmão! Canal Correndo Juntos, sempre! É nóis! Valeu! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Rocha, do canal Sprint Final. Falo direto de Curitiba, no Paraná. Tirei um pouquinho a máscara aqui para a gente poder conversar rapidinho, mas aqui em Curitiba o uso de máscara é obrigatório em qualquer ambiente. Bom, o Brasil é um país que tem dimensões continentais e as várias regiões estão com situações um pouco diferentes. Mas aqui em Curitiba e também no Paraná, a pandemia pegou, está pegando infelizmente de uma maneira avassaladora e por conta disso as provas não estão sendo marcadas. Na verdade, não tem nenhuma prova marcada aqui em Curitiba, pelo menos no que diz respeito às corridas de rua. Quanto aos treinos, o pessoal está treinando, tanto nas ruas quanto nos parques. Claro, diminuiu bastante o volume de treino, até porque não tem muito foco de uma prova que você vai fazer e tal. Mas sempre tentando manter o distanciamento social e principalmente quando estão nos parques e nas ruas, tentando utilizar a máscara. Eu, por exemplo, sou um atleta que uso a máscara o tempo todo e também tento respeitar o distanciamento social. É uma situação complicada que está acontecendo aqui, mas eu espero que com tudo que estamos fazendo, com a vacina e também respeitando todos os protocolos sanitários, que essa coisa acabe logo e quem sabe a gente consiga nos abraçar nas próximas corridas, tanto aqui em Curitiba, região e no Brasil afora. Silvio, muito obrigado, um abraço aqui de Curitiba e eu espero te ver em breve mais uma vez. Em 2019 a gente teve a oportunidade de correr juntos na Maratona de Curitiba. Quando tudo isso acabar, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para outras cidades e eu espero vocês aqui em Curitiba também. Um abraço a todos. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Aqui é o Enio Augusto do Puro Falar em Correr. Aqui de São José, é pertinho de Florianópolis, Santa Catarina, região sul do Brasil. Vamos ajudar o Silvio Boy aqui nesse vídeo, nessa colaboração. Os treinos aqui em São José e Florianópolis, eles estão muito tranquilos, pelo menos para a minha parte aqui do que eu estou fazendo. Nós não tivemos grandes fechamentos de orla, de beira-mar, essas coisas. Ficou bem, assim, bem largado, né? Vamos dizer. Aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, parece que não teve nada, nem de pandemia, nem de lockdown, porque as coisas basicamente ficaram quase todo o tempo abertas. Então, assim, os locais de treinos aqui basicamente são a beira-mar de Florianópolis, beira-mar norte, tem a beira-mar do Estreito e a beira-mar de São José, além do Parque de Coqueiros. É onde o pessoal mais vai, também, às vezes, em Jurerê Internacional. Então, assim, é aí que o pessoal tem treinado. Eu tenho evitado esses lugares, eu tenho ido mais nas ruas, no bairro aqui perto de casa, em São José, porque daí, nesses lugares, beira-mar tal, tem muita gente, a maioria, às vezes, sem máscara, muita aglomeração, eu evito, mas tá lá o pessoal treinando, correndo. O ideal é que, nesses lugares, você for ficar de máscara, né, aquela coisa a respeito ao próximo. Mas a situação em si, da doença, aquela coisa toda, tá feia, né? Como em todo o Brasil, no sul, aqui em Florianópolis e Santa Catarina, também tá bem ruim, bem feia. Estivemos na segunda onda, agora dá uma certa caidinha, mas a gente não sabe bem como é que vai ser, porque a vacina tá aí a passos bem lentos, né? Tá num ritmo mais devagar que o meu, então a gente não sabe bem como é que vai ser essa situação, quando que vai melhorar de fato. E mesmo assim, com essa situação toda, tem corridas previstas aí pros próximos meses. A maioria no segundo semestre, né? A maioria no segundo semestre, porque é quando a gente acha que talvez as coisas vão estar melhor. O que eu destaco aqui na região Florianópolis, em Santa Catarina, são três. Dia 2 e 3 de outubro é pra ter a Rio do Rastro Marathon, uma prova nova lá pra subir a Serra do Rio do Rastro. Esperamos que aconteça, ela ia ser marcada pra maio, agora foi pra outubro, a gente não sabe se outubro de fato vai ter. Fim de semana seguinte, 10 de outubro, é pra ter a 42K de Floripa, que tem a meia de Floripa e tal. Uma maratona que geralmente é em junho, mas foi pra outubro, a gente não sabe também se vai ter. Provas grandes, vacina, aquela coisa toda, né? E dia 21 de novembro é pra ter a meia maratona de Florianópolis. Então essas três provas são três provas grandes, com algum destaque que o pessoal geralmente vem participar. Todas elas acontecendo em outubro e novembro. Que é quando nós esperamos que as coisas estejam normalizadas. Por enquanto tá esse caos, tá essa bagunça, a gente vai treinando, mantendo a forma. É assim, ficou em casa, saiu pra correr, volta e pronto. É isso aí, não aglomere e use máscara. Então é isso pessoal, espero ter ajudado aí, colaborado. Um grande abraço pra vocês e tchau! Fala galera, tudo bem? Eu sou o Bruninho do Bora Correr Galera aqui de Recife. E Pernambuco hoje se encontra em estabilidade em relação à Covid-19. Tivemos quase 14 mil óbitos aqui durante essa pandemia, mas hoje se encontra em estabilidade. As medidas restritivas estão bem mais brandas do que já tivemos por aqui. Já tivemos uma parte bem pesada do lockdown e tal. E hoje está um pouco mais tranquilo. Alguns comércios podem abrir, né? Com hora pra abrir e hora pra fechar, seguindo as normas do governo. A gente, por aqui, algumas provas aconteceram. A Circuito das Estações do ano passado teve a etapa aqui. Foi muito tranquilo, foi muito de boa. Fui pra essa prova, me senti muito seguro. A gente só passava lá pra cruzar o porto e pegar a medalha e ir embora. Quem não quisesse fazer isso, já pegava a medalha antes na entrega de kit. Aqui na região Nordeste, a gente tem algumas etapas confirmadas. Algumas provas, tipo a etapa do Desafio das Serras. Em Serra de São Bento, Rio Grande do Norte, que será dia 22 de maio. E a etapa de Bananeiros, que será dia 31 de julho, também está confirmada. Ano passado eu fiz essas provas e foi muito tranquilo, mesmo durante a pandemia. Até porque prova de trilho é muito mais fácil pra o pessoal conseguir, né? Colocar ordem, porque não tem tanta gente quanto uma prova normal, uma corrida de rua. Então fica muito mais tranquilo. As pessoas estão treinando aqui na rua sim. É óbvio que não pode aglomerar. Infelizmente alguns aglomeram, outros não, outros cumprem. Alguns treinam com máscara, outros colocam a máscara pré e pós treino. É isso, vamos ficando por aqui e bora correr, galera. Doutor Corrida aqui, pessoal, trazendo o panorama do Trail Running do Brasil, que no momento encontra-se parado. Desde outubro eram as únicas provas que estavam acontecendo, especialmente aquelas menores de 300 participantes. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, ainda tivemos algumas provas de Trail Running. Até que, no início de fevereiro, realmente, devido ao alto grau da pandemia, a grande mortalidade que estamos vivendo, essas provas tiveram também que ser canceladas. Então, no momento, sem muita perspectiva, já que estamos numa estabilidade na alta, a gente espera que, se Deus quiser, para o fim de maio, início de junho, a pandemia comece a dar sinais de queda, para a gente poder voltar às nossas provas que nós tanto amamos. Por enquanto, a gente continua treinando nas matas, nas trilhas, nas montanhas, se preparando para, se Deus quiser, voltarmos a aproveitar tudo de bom que a corrida e o Trail tem a oferecer a nós, aqui no Brasil, um local de lugares maravilhosos e lindos, que a gente pode correr, se deleitando a cada momento. Um abraço a todos e vamos passar dessa! Fala, corredores do programa Quilometragem, aquela Martini Cândido, do canal Bora Lá Correr, do Rio Grande do Norte, com Paraíba também aqui no Ceará. Então, pessoal, falar um pouquinho aqui da situação da corrida de rua e do Covid-19. A gente continua numa situação crítica ainda, uns 94% dos leitos de UTI de ocupação. Então, é uma situação ainda alarmante. Porém, eu continuo treinando, muita gente continua correndo, fazendo os desafios virtuais. Está para ser, mais em breve, ter uma corrida de Trail aqui no Rio Grande do Norte presencial. Porém, tudo pode mudar devido aos decretos estaduais e municipais. Isso vai depender de cada situação da sua cidade e também do estado. Seja do Rio Grande do Norte, da Paraíba ou do Ceará. Então, eu continuo aqui treinando na BR. Dei uma paradinha para fazer esse vídeo aqui para o Silvio Boia. Um forte abraço, meu amigo. Tamo junto. Então, se liguem, usem a máscara. Eu estou sem ela porque não tem ninguém. Já já a gente sai e desce, está tudo voltando ao normal. E a gente se encontra aí nas corridas de rua, tá beleza? Bora lá correr. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma maneira que eu encontrei. Muitas pessoas me perguntam se eu sei como é que a situação está em algumas regiões. Se vai ter corrida, se a pessoa está podendo treinar. Então, foi um formato que eu encontrei, um collab com vários amigos. Muito obrigado a todos vocês que participaram. E é só uma amostrazinha. Se fosse gravar com todos os canais, esse vídeo não era para estar aqui no YouTube. Era para estar no Netflix, né? Então, só serviu ali para dar um termômetrozinho de como as coisas estão por todo o Brasil. E você, onde você mora? Como é que está a corrida aí? Não só as provas. O esporte corrido, os seus treinamentos foram prejudicados? Conta nos comentários para a gente aí como é que está e de onde você fala. Vamos bater um papo sobre isso, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo, o amigo que quer saber, não só da região onde a pessoa mora, como é que está a corrida por todo o Brasil. Vamos torcer para as coisas melhorarem, que a vacina chegue logo para todo mundo, que a gente possa voltar a ganhar medalhas presenciais, né? É isso que a gente quer, e muita saúde para todo mundo. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, diferente, collab com vários amigos, com informação. Trazendo para você informação sempre em primeiro lugar. Ao se inscrevendo no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe também as mídias sociais no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Poste suas fotos lá treinando, marca a gente, que a gente dá aquele joinha bacana para acompanhar os seus treinos e dá aquele incentivado, certo? E até o próximo vídeo! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho